Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Márcia Sueli e o nosso vídeo de hoje vai ser como pintar a boquinha. Essa boquinha mais miudinha, mais trabalhada. No vídeo anterior, eu não sei se eu vou postar antes ou depois, mas eu acho que vai ser depois. Eu já fiz o vídeo pintando o narizinho. Olha, eu esqueci de colocar aqui a sobrancelha, certo? Então, para pintar essa boquinha, sempre eu utilizo a mesma cor, que é o rosa chá. Aproveita aí e já se inscreve no canal, quem não é inscrito, deixa o gostei que vai estar me ajudando e compartilha se possível. Olha, aqui eu só carreguei com o rosa chá e vou fazer a boquinha. Uma boquinha pequenininha. Aqui em cima ela vai ter o formato de dois montinhos e aqui embaixo só redondo. Então, eu já pego o branco. A imagem está um pouquinho assim diferente, acho que é porque está nublado hoje. Pego uma pontinha do branco, coloco no lado, tiro o excesso e suavizo. Essa mesma salividade eu boto aqui nessa parte aqui de cima, olha. Aí eu vou marcar com o jatobá. É bem simples. É só porque assim, às vezes a gente não sabe o passo a passo e dificulta as coisas, né? Mas ele é bem simples, olha. Os pincéis, esse aqui que eu utilizei para preenchimento, é da Acrylex 062. Nossa, como essa câmera está ruim hoje. E o Condor 422, numeração 000. Então, eu só vou pegar a carga com o jatobá, fazer o tracinho aqui e venho dando o formato à boquinha. Vocês já observem que acompanha o montinho da parte de cima. Olha aqui, um montinho, outro montinho. E eu só complemento aqui embaixo com o tracinho. Bem simples nossa boquinha, né? Se depois de seco você quiser trabalhar um pouquinho mais, você pode colocar uma pontinha só do castanho claro. Ou o próprio jatobá, mas o jatobá eu acho que fica um pouquinho mais escuro. Olha. Carrega só uma pontinha. E eu carrego aqui embaixo, para fazer uma sombra no lábio. São pequenas coisinhas que vão fazer a diferença na sua pintura. Eu venho com um pouquinho mais de branco. E marco aqui e aqui. Muito minucioso. Tem que treinar para poder fazer... Vamos supor, você nunca fez dessa forma. Então, você treina num pedacinho de tecido e depois vai para o trabalho, tá bom? Beijo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Como pintar a boquinha. Para menina. Esse aqui, para menino, não fica legal, tá bom? Abraço. Tchau. Tchau.